Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um episódio da minha vida. Agora eu tô aqui em Atlanta. Não sei se vocês viram o meu último vídeo, mas eu tô aqui por causa do furacão Ian. Graças a Deus, ele desviou bastante, mas ainda assim vai pegar o sul da Flórida. Então a gente continua pedindo a Deus pra que nada aconteça. Pedindo pra que ele perca a intensidade, né? Porque senão vai acabar com as cidades lá do sul da Flórida. Mas enfim, né, meu povo? Vamos continuar as orações. E se Deus quiser, nada vai acontecer. Bom, como eu falei pra vocês, eu tô aqui em Atlanta. Tô com meus pais aqui, meu cachorro. E a gente vai dar uma volta na cidade hoje. Eu fiquei sabendo que tem muita coisa brasileira lá em Marieta. Eu tô em Atlanta, né? Vou pra Marieta. E a gente vai pra lá hoje. A gente quer comer num restaurante brasileiro. Tomara que aceitem o Billy. Então eu vou me maquiar aqui com vocês pra gente poder ir junto pra lá. Bom, eu e o Billy já estamos indo, né, Billy? E eu comprei, gente, o iPhone, né? E eu preciso devolver o meu antigo na Apple. Nessa coisa toda de sair da Flórida, eu não entreguei lá na Apple. Aí eu vou entregar agora. Tô saindo aqui pra ir pra Apple aqui de Atlanta. Acho que perto de Marieta, na verdade. E vou entregar lá. Cheguei aqui no shopping pra poder devolver o meu celular. E não tinha nada falando se não podia, cachorro. Então o Billy vai junto comigo. Não tá falando nada mesmo? O Billy tá ali, ó. E eu já tô aqui devolvendo o meu iPhone. Olá, como você está? Gente, esse moço, esse caminhão aqui é um moço brasileiro. A família dele é brasileira. Botou as crianças aí e tá passeando. Ah, ele é da Flórida, ó. Ele tá fugindo também. A gente já tá aqui no restaurante, né? No Rio. E aqui é aceita cachorro. O Billy tá aqui. A gente vai comer do lado de fora. Ó, vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. E a gente vai comer aqui. Aqui é a parte da padaria. E ali é o buffet. Que eu provavelmente vou comer o buffet com churrasco. E aí também tem churrasco, ó. Tá vendo? Bom, a gente decidiu... A gente decidiu que a gente vai dar uma passeada um pouco. A gente perguntou até pra moça ali uns lugares pra gente ir. E que a gente não tá com muita fome. Aí a gente vai dar uma passeada e depois a gente vai voltar aqui pra comer. A gente tomou café tarde e comeu bastante coisa. Então a gente tem que esperar um pouco. Gente, a gente tá aqui em um mallzinho bem brasileiro. A gente veio aqui no Goianão Bakery. Aqui chama. Aí o Billy não pode entrar. Eu tô aqui fora com ele, ó. Ele tá esperando minha mãe e meu pai. Ah, obrigada. Gente, ó. Eu vim aqui na Brasil Fashion. Que a moça lá do restaurante Rio me indicou. Falou que não podia deixar de passar aqui. E todas essas roupas, gente, são do Brasil. A menina falou que já tem sete anos que essa loja tá aberta. Olha, tudo separadinho por cor. Muito legal, né? Os sapatos também são de fabricação deles. Aqui são as joias. Ó, eu cheguei num lugar aqui também que a moça me indicou. Marieta alguma coisa. Acho que é Square, sei lá. Aqui, é Marieta Square Market. Eu achei legal que aqui tem tipo um bondinho, ó. Quer ver? Vou mostrar na frente pra vocês verem que bonitinho que é. Achei uma graça. Aí dentro é uma cozinha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. É um restaurante. Olha a cozinha dele. Olha como é que é aqui por dentro. Tem vários restaurantinhos, ó. Ah, tem até umas pinturas de cachorro ali. Deixa eu mostrar. Ai, olha. Tem um golden. Olha um belo. Que bonitinho. Pena que o Billy não pode entrar aqui. Tem um negócio parecido com esse lá em Tampa. Que é o Armature Works. Mas eu acho que não tem nenhum restaurante brasileiro aqui. Ó, o Billy vai fazer um xixi em Marieta. E a gente tá aqui, ó. Marieta Station. Olha como é que é do lado de fora. Que bonitinho também. Quero ver se tem alguma coisa lá. Porque eu acho que tem uma entradinha aqui, ó. Vamos ver. O moço falou que era pra gente subir aqui, ó. Só que tá fechado. Aí a gente teve que dar a volta. Não é longe não. Pertinho. E passar nessa linha do trem aqui. Eu até queria filmar o trem pra vocês. Mas parece que o trem não vai passar agora. Aí a gente vai andar por aqui, ó. Vamos, né, Billy? Olha, vocês deram sorte, gente. O trem vai passar sim. Olha lá, ele lá. Pode correr. Olha que rua mais bonitinha, gente. Um monte de lojinha. Ó. Um monte de coisinha bonitinha. As lojinhas ali já são de tijolinho. Mas também são bem bonitinhas. Mas é lindo. A motinha, gente. Vespinha. Gente, ó. Esse sinal aqui tava verde. Mas tava falando que não podia andar. Tanto esse moço quanto aquele senhor ali na frente estavam esperando. Não passava... Ó, não passa carro nenhum. Mas agora tá falando que a gente pode ir. Aí eles vão. Loucura, né? A gente chegou numa pracinha aqui. Marieta Square. Já tem coisa do Halloween. Olha que legal que é aqui. Espantalho de grama. Bonitinho. Deixa aí, abóbora. Deixa aí. Vem. Parece que estão gravando alguma coisa ali, ó. Acho que é uma entrevista. A moça vai passar na frente. Mas eu acho que é uma entrevista ali. Tá vendo? Muito legal. E a paz dessa moça aqui? Lendo um livrinho. Lendo um livrinho. Na praça. Aqui já tem uma área de criança. Estão brincando no trenzinho. Bem bonito, né? Uma cidadezinha pequena, parece. Bem tranquila. Achei bem legal. Gente, já tô aqui em casa. Tô falando um pouquinho mais baixo porque meu pai já tá dormindo. Eu não gravei muito hoje. Porque eu cheguei e já fui editar o vídeo do YouTube. O último vídeo, né? A gente fez comida aqui em casa mesmo. Comeu por aqui. Viu ele dormindo aqui? Aqui. Mas agora eu tô com fome. E meu pai comprou mortadela hoje. E eu vou comer o quê? Pão com mortadela. É isso que eu vou comer. Pão com mortadela. Muito tempo que eu não como mortadela. E é exatamente isso que eu vou comer. Só vou procurar onde está. Mortadela tá aqui. Ó. Mortadela bem bonita. Já fiz meu pãozinho. Parece um pastelzinho. Um chapéu no pão. Agora eu vou botar um suco de maracujá pra mim. Eu vou ficar assistindo TV um pouquinho. E depois eu vou dormir. Gente, tá mais delícia esse meu pão. Só faltou uma coisa. Requeijão. Se tivesse um requeijão nele aqui. Nossa. Eu ia comer uns cinco. Desse pãozinho aqui. Mas tá bem bom. Oi, gente. Bom dia. Acabei de tomar um banho. Daqui a pouco começa a minha terapia. Tô até atrasada. Minha terapia vai começar daqui a pouco. Eu vou só pentear esse cabelo. Botar um creminho. E é isso. Ela já tá até me chamando. Vou lá. Bom, gente. Acabou a terapia. Mas o meu cabelo continua molhado. Agora eu vou secar ele. E a gente vai pra rua. Tô aqui colocando o Billy pra fazer xixi. E ele nem viu que tem um amiguinho ali, ó. Ó que coisa mais bonitinha. De olho no Billy. Gente, já estamos aqui na rua. E eu tô aqui na frente do aquário. E esse aquário aqui é o maior aquário dos Estados Unidos. Eu não vou poder entrar pra filmar pra vocês. Eu vou voltar em Atlanta pra filmar. Mas eu não vou poder filmar por causa desse carinha aqui, ó. Gente, eu amei aqui. Olha aqui que legal. Aqui é muito maneiro. Eu vou filmar melhor pra vocês. Pera aí. Olha como aqui é legal. Tem muita gente andando. Tem um pessoal jogando ali, ó. Muito legal. A gente passeando com o bebê. Aí aqui é o aquário. Né? A entrada do aquário. Acho que aqui é saída. A entrada é ali. E pra lá é a Coca-Cola. Tem até um negocinho ali da Coca-Cola, ó. Tá vendo aqui? É um negocinho da Coca-Cola. Muito legal, né? Aqui também é da Coca-Cola. Será que não é ali o negócio da Coca-Cola? Ah, é ali que meu pai falou. Meus pais já foram. Eu não vou entrar no negócio da Coca-Cola porque eu não tô tomando refrigerante. E se eu for lá, eu vou querer tomar. Ah, olha ali, ó. Um negócio bem grande. Uma Coca-Cola bem grande ali. Ela falou que o ticket é 21 dólares e 70 centavos. Não achei caro, não. Achei uma coisa legal. Ainda no final, meus pais falaram que tem um negócio pra você tomar Coca-Cola de vários lugares do mundo. Então eu achei bem legal. Pena que eu não tô tomando refrigerante também, né, gente? Mas um dia eu volto pra ir lá. Pra mostrar pra vocês. Ó, tem uma outra área aqui, ó. Que o pessoal tá jogando futebol americano aqui embaixo. Tem um pessoal sentadinho. Ai, gente, achei tão bonitinho aqui. Olha como é bonito. É muito legal de ir passear aqui. Esse parque aqui, gente, foram umas Olimpíadas em Atlanta. E ele tem algumas coisas da Olimpíada, ó. Aqui, ó, é a tocha. Que é homenageando a tocha, né? Das Olimpíadas. Olha o prédio da CNN aqui, ó. É bom que fica tudo pertinho. O prédio da CNN aqui. E ali atrás tem a Coca-Cola. Olha a Coca-Cola aqui. E aqui, ó, é o aquário. É bom que é tudo pertinho. Do nada tem a Bila Bilu caminhando aqui. Deu tchau. Aqui, ó, é uma partezinha mais pras crianças. As crianças ficam passando aí no verão. E aqui é a roda gigante. Eu quero ir ali na roda. E ali, ó, é o negócio das Olimpíadas. Olha lá. Vou ali mais perto. E aqui tá o símbolo, né, das Olimpíadas. Que são os arcos representando os cinco continentes. E aqui é a roda gigante. Skyview. Deve ser bem bonito. Gente, vim aqui numa lojinha de Atlanta. E tem tudo daqui. Ó, tem a blusa. Vamos ver quanto é que custa essa blusa. Ó, R$39,99. É coisa turística, né? Aqui, gente, é o estado do pêssego. Olha que linda essa canequinha do pêssego. Olha que bonitinhas as princesas. Olha, parece uma lojinha de aeroporto aqui, não parece? Parece uma lojinha de aeroporto. As princesinhas, gente. Fofura. Ó. R$30. Mas achei uma graça. Essa caneta aqui tá bem bonitinha. Vamos ver quanto é que é. R$19,99. Agora a gente parou aqui pra almoçar. A gente voltou naquele restaurante que a gente acabou não comendo nele ontem. Aí a gente voltou. Agora tô aqui com o Billy enquanto meus pais tão lá dentro escolhendo a comida. Aí quando eles voltarem, eu entro lá pra pegar minha comida e a gente come aqui do lado de fora. Porque pelo menos aqui tem uma areazinha, ó. Bem legal pra quem vem com cachorro. Que aí pode comer aqui fora também. Eu acho isso muito legal. Acho que todos os restaurantes tinham que ter isso aqui, gente. Agora eu já vou almoçar, ó. Comidinha top, né, Billy? Segundo vlog que eu tô no Publix. Deu vontade de comer morango... Morango não. Uva com Nutella. E eu vou pegar uma uvinha aqui e uma Nutella. Bom, cheguei em casa. Trouxe aqui as coisinhas pra fazer. Mas antes eu vou colocar um coração pra fazer pra gente comer. Porque a gente ainda não comeu nada. O coração tá aqui, ó. Então o sol se nasce lá. Daqui você olha a perna da gada. Tá aqui. Uma bicha da perna da gada bem... Oi, meus amores. Bom dia. A gente tá aqui agora arrumando tudo. A gente já vai sair. A gente já vai voltar pra tampa. Então aqui, ó. Já tô arrumando minhas coisas. A gente já tá colocando as coisas dentro do carro. Enquanto meus pais colocam as coisas no carro, eu vim aqui passear com o Billy. E olha como é que é a ruazinha aqui, gente. Eu acho que eu mostrei pra vocês de noite. Mas não cheguei a mostrar de dia. Olha que lindo que é aqui. Esse aqui que é o apartamento que a gente tá, ó. Eu gostei bastante do apartamento. Olha esse apartamento aqui. Vê se não é muito de filme. Muito lindo. Eu amei. Ainda tem essas plantinhas aqui na frente, ó. Eu achei a coisa mais linda. Ó, e aqui é a sala. Junto com a cozinha. Tem essa lareira que eu achei super legal, super bonitinha. E a televisão. Aí pra cá, tem a mesinha que a gente usava todo dia pra comer. A geladeira que é bem espaçosa. E a cozinha. Eu gostei muito desse apartamento. Aí aqui atrás... Deixa eu abrir aqui. Aqui atrás tem uma área bem bonitinha que a gente quase não usou. Olha como é que é bonitinho lá fora. Dá pra ver bem a rua. E tem essa areazinha aqui, ó. Que eu gostei bastante. Ainda tem um office aqui atrás. Ó, que bonitinho. E ele dá pra entrar direto pro quarto onde meus pais estavam dormindo. Saindo aqui da varanda. Voltando pra cozinha. A gente vem pra cá e tem esse corredor aqui. Que dá pros quartos. Ó, aqui tinha um banheiro. Que era o banheiro do meu quarto. Que eu tava usando. E aqui do lado do banheiro, o quarto que eu dormi. Que eu também gostei bastante. Ainda mais que tinha esse cantinho aqui. Que eu editei os vídeos, fiz terapia. Gostei bastante. Aí saindo do meu quarto. A gente volta pro corredor de novo. E aqui, ó. Tem máquina de lavar e de secar. Pertinho. Do quarto que meus pais estão dormindo. Olha. Pra cá é o closet. Esse quarto aqui também é bem legal. E aqui é o banheiro. Olha que bonito o banheiro. Aí aqui dentro, ó. Tem essa área aqui. Ó, olha como é que era bonitinho aqui, ó. Tem fotinho de vários cachorros, ó. Eu vou deixar isso aqui. Esse era o nosso. Mas olha como é que aqui é. Muito bonitinho, né? Ainda tem essa escadinha aqui, ó. Super fofa. E o nosso apartamento era esse. Ai, eu já tô com saudade. Primeira parada. A gente tá aqui no posto. Eu vou ali no... No McDonald's. Eu vou tirar o Billy pra fazer um xixizinho. Dá uma Billy aqui. Gente, finalmente chegamos. E eu vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui atrás. Olha, saí aqui pra fora da minha casa. E tá só sujo. Graças a Deus. Só sujeira. Ó, tá cheio de galho. Ali tem um galho grande. Mais galho lá, ó. Galho aqui do lado também. Até porque foi o que eu falei pra vocês, né, gente? Ih, ó. Tem um pendurado aqui. Foi o que eu falei. Essas árvores são muito grandes. Bom, meus amores. Acabou que eu não falei mais com vocês, né? Cheguei aquela hora em casa. Eu fui dar comida pro Billy. Passei com ele. Tomei um banho. Dormi um tempo. Postei vídeo pra vocês lá no Instagram. E não apareci mais. Fiquei descansando um pouco. E eu continuo bem cansada. Agora são uma hora da manhã. Aqui. E eu tô com muito sono. Mesmo tendo dormido. Então eu vou aproveitar pra acabar o vlog por aqui. Que eu acho que já tem bastante tempo de vlog. Não sei se eu vou aproveitar tudo que eu gravei. Porque eu gravei muita coisa. E é isso. Me sigam em todas as redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo meu Instagram e meu TikTok. Pra vocês me seguirem por lá também. Porque eu posto vídeo todos os dias. E eu mereço o like de vocês. Tá bom? Então... Um beijo! Um beijo!